Olá, sétimo ano, tudo bem? Estou aqui para gravar a nossa segunda aula dessa semana, iniciando aqui o quarto de mestre. Então, a nossa segunda aula também é no livro, volume 4, unidade 10, na página 5, dando continuidade aos textos e trabalhos sobre verbetes e sobre o tema samba, sobre a palavra samba, né? Então, vamos lá. Agora, nós vamos trabalhar a página 5, a página 6 e a página 7. Na página 5, vai dizer, continuando estudar o conteúdo que nós estamos abordando. No verbete lido, algumas abreviaturas. Indique a que você refere. Então, o verbete, como eu disse, é o significado que tem a palavra no dicionário. Lá no dicionário, vocês acham os verbetes, que são os significados da palavra. E nesse verbete, algumas siglas, que são s.m, braço, v, m, pop, música. Vocês sabem o que significa? Vocês sabem o que significa a sigla dentro do verbete? Então, vamos lá. m, é mus, significa música. Fácil, né? Pop, popular. n, norte, v, veja, que é para vocês ver, né? Ver, prestar atenção. Brás, brasileirismo, e f.m, substantivo masculino, que geralmente nós encontramos no verbete ou substantivo masculino. Fácil, né? Ali tem um bote que eu quero que vocês prestem atenção. No verbete, são usadas abreviaturas, siglas e sinais convencionais. É importante que o leitor identifique a que se referem cada uma delas. Cada um deles, a fim de não perder ou compreender erroneamente alguma informação. Então, é importante, quando vocês forem fazer o verbete de vocês, prestarem atenção e colocarem as siglas certas, beleza? Então, vamos lá para a questão B. Que informações e as abreviaturas a seguir indicam? Bravileirismo indica o quê? No verbete. Veja. Popular indica o quê? E norte indica o quê? Aí vocês vão pesquisar ali, na página 4 do verbete. Questão 5. Releia o trecho entre colchetes. No, quim, semba, umbigada, no mundo, samba. Estar animado, estar excitado. Ou na lupa, ou no lupa e outras línguas bantas, samba, pular, saltar com alegria. Letra A. Esse trecho tem a função de informar a classe gramatical a que a palavra pertence, a origem da palavra, que línguas emprestaram no vocábulo? Letra B. Quimbundo, umbundo, lupa e línguas bantas têm em comum o fato de serem línguas africanas, pessoal. Pessoal, essas são línguas africanas. Agora vocês vão completar o quadro, que é um pouquinho difícil, eu vou ajudar vocês, tá? Complete o quadro. Língua de origem, quimbundo, umbundo. Lupa e outras línguas bantas. Vocábulo, semba, samba, samba. Significado, umbigada, né? Quimbundo é significado umbigado. O mundo, estar animado, e umbundo e outras línguas bantas, pular e saltar. Esse foi significado dentro do verbete. Na letra D, pelo sentido dessas palavras, ressalta-se do samba a relação com os movimentos corporais. Na página 6, continua a interpretação. Após as definições, o verbete apresenta expressões formadas com a palavra analisada. No caso do verbete, samba. Essas expressões indicam o quê? Sete, segundo o verbete, qual é a característica marcante do samba de breque? Oito, quanto à expressão samba de enredo? Apenas a seguinte indicação. Brás, ponto, música, ponto, brasileirismo, ponto, música, ponto, popular, ponto, veja, ponto, samba, enredo. O que essa indicação significa? O que significa para vocês? Essa indicação não se trata de uma modalidade do samba, gente. Questão 9. No verbete, uma das definições para a expressão samba de partido alto é dança de umbigada. Umbigada é derivada de que palavra? Qual palavra será que deriva? Qual é possível o significado de umbigada? Questão 10. Ainda considerando o verbete lido, é possível identificar a opinião do produtor do texto a respeito do samba? Ou seja, ele informa o que pensa sobre isso? Não, ele não informa, gente. Letra B. É correto afirmar que o verbete dicionário é subjetivo e pessoal? E na página 7, vocês vão dar um pause no vídeo de vocês e vão ler esse texto 2 aqui para a próxima aula de língua portuguesa. Então, depois de vocês responder essa questão, no final do vídeo, dê um pause e faça a leitura desse texto. Beleza, pessoal? Até a próxima aula! Tchau!